olha ele está enchendo não não está não está não está não está aqui no chão pode dar na cintura não está 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 Vamos lá. e aí galera bagaceira da paca só dois dias que na festa selva tudo que liga aqui tá top começando a achar um bicho grande chupar nas mangas aí galera a situação desse pé já tá tudo quebrado já tá bom deixa eu comer essa noite tá parecendo uma paca corvo top aí ó servinha na beirada do corvo no estilo de pegar a paca galera coloca na outra selva galera que tá tenso tá 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 pra tá taturada boa do 으니까 o bagaceiro das facas aí galera tudo com medo galera o céu aqui tá boa galera não é só uma paca não o trem aqui tem manga pra todo lado espalhado furado o material e o refil e o refil que tira o refil que tirou o refil que eu tirei e aí galera botar a manguinha na serra de novo renovar a quarta serra e aí e aí e aí e aí e aí o bagaceiro mexido de todo bicho aqui mas vestido das facas o trem aqui tá mexido mh eu não tô vendo um calor da eu não tô vendo um calor da